Dona Marlene, hoje é o dia das mães e escolhemos a senhora para fazer a nossa homenagem. Primeiro, a senhora foi merendeira aqui em Santa Vitória por quanto tempo? É, 17 anos eu trabalhei no colégio, né? E mais 3 anos no José Paranaíba. Muito bem. Falando das filhas, a senhora teve 8 filhas, né? Era para ser 9 mais 1, infelizmente, não deu certo, com o senhor Cassimiro. Qual é o nome das filhas da senhora? Maria das Graças, Silvânia, Cassiane, Marília, Cristina, Daniela, Michela e Aurora. Muito bem, tá certo. Eu quero que a senhora agora deixe uma mensagem para o dia das mães. É que Jesus abençoa, né? Cada mãe, cada mãe mais velha, mãe mais nova, né? Que Deus abençoa cada dia mais nós e que nós possamos vencer, né? E também, assim, não estou falando, assim, dos pais, mas que as mães são mais preocupadas, né? Com os filhos e que Deus possa abençoar, né? Poderosamente a cada mãe. E aí E aí E aí